Eu não tô nem aí, tô ao fim de olhar! Respeita as mina, mano! Esse é o sublime que eu gosto, é pincirico! Um, dois, vamos dançar! Vai! Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, de escaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, de escaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, bem safado, de escaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, de escaradinho É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, eles gostam Um, dois, Brasília, canta! Poupa da bunda, dá-lá-vó, tá tão viva! Sucesso! Poupa da bunda, dá-la-poupa da bunda, dá-lá-poupa da bunda Mete doce! Mete doce! Mete doce! popularity! Desse jeito vai metendo a marra Vai descendo vai na sua cara Eu não ligo pra mim, é normal Deixote uma merda até mortal Desse jeito vai metendo a marra Vai descendo vai na mulheres O mundo é de vocês Até o chão, até o chão Desse jeito vai metendo a marra Desse jeito vai metendo a marra Esse é o swing do Brasil Esse é a banda do povo Esse é o pizzerico Quem sabe canta Canta eu quero ouvir Opa da banda Opa da banda Sucesso Olha a roupa da banda Olha a roupa da banda Todo mundo mete dança Mete dança Mete dança Mete dança Pupa da banda Olha a roupa da banda Vem devagar 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 Vem devagar